Pessoal, olha só, estamos aqui em São Mateus e eu queria falar um pouquinho do que está sendo feito aqui na região O que o nosso prefeito tem contribuído aqui, nosso prefeito Ricardo Nunes Nunca foi feita tanta obra, só em obras de drenagem a gente teve 13 canalizações de córregos Tem duas que estão se iniciando recente nesse mês Na área da saúde, seis UBS foram reformadas no ano passado Passaram por reestruturação, todas elas estão em nível padrão internacional Estamos construindo a UBS Jardim Conquista 2, UBS do Parque das Flores também em fase de construção Então nunca teve um olhar, a parte da assistência social foram inaugurados vários centros aqui O acompanhamento que a gente faz também aos moradores, consultório de rua Então toda a união que está tendo junto com a educação Falando de educação, as escolas Eu tive a oportunidade de visitar algumas escolas com a diretora da educação Várias escolas municipais também estão em reforma Céu, Céu Alto Alegre, Céu São Rafael, Céu São Mateus Todos eles com padrão de qualidade de ensino e de equipamento que nunca se existiu nessa cidade Então é isso Muitas outras ações estão sendo feitas E a principal também pela subprefeitura Existe uma preocupação muito grande do prefeito para eliminar as famílias de área de risco Então as famílias estão sendo eliminadas das áreas de risco Principalmente risco 3, risco 4 Nós estamos com uma intervenção grande na comunidade do Caboré E é um avanço enorme, já removemos as famílias de lá As famílias estão sendo indenizadas E vai ser feita uma canalização do córrego lá Vai eliminar o risco, vai trazer uma área de lazer Isso também está sendo feito no Rodoanel Existiu uma comunidade também vivendo embaixo do Rodoanel Toda aquela área está sendo feita a intervenção também O prefeito não quer mais expor a população em risco Morumbizinho, processo de urbanização Já foi contratada a licitação Já está sendo providenciada e planejada a urbanização do bairro Recape Eu nunca vi tantas ruas sendo feitas a recap Foi feita recentemente aqui na André de Almeida Na Luiz Pires de Minas, aqui no Jardim Imperador Arraias do Araguaia, Avenida Sapopemba Entre outras ruas Programa de calçada vai ser iniciado também na Luiz Pires de Minas É uma infinidade de obras BRT, Aricanduva também já em planejamento Temos, essa semana nós tivemos também encontro junto com o metrô Que seria o governo do estado também E está sendo feita também ampliando as estações de metrô Em breve até, quem sabe, Tiradentes Então, nunca teve em São Mateus um avanço tão rápido nessa gestão E principalmente com o apoio de prefeito Ricardo Nunes Secretário Alexandre Maldonese, Marcos Monteiro A gente não pode esquecer também do vereador Gilson Barreto Um dos vereadores que mais vem empenhando recursos na região E recursos de vereadores são empenhados basicamente em revitalização de praça Áreas de lazer, salões culturais também Só entre o ano passado e esse ano foi mais de 60 praticamente equipamentos inaugurados na região Então, esse é um compromisso, é um trabalho que está sendo feito por uma equipe Não é uma equipe de uma, duas pessoas É uma equipe que existe por trás Tem assessoria da subprefeitura Tem toda a parte operacional As empresas contratadas Isso é um trabalho que dá resultado Vem dando resultado E São Mateus entra aí na lista das regiões com maior índice de desenvolvimento Nos últimos anos Aqui na zona leste de São Paulo Obrigado novamente o prefeito Ricardo Nunes E a população também Que sempre traz as demandas para nós Que provoca a prefeitura Que olha os nossos olhos na rua Tanto a população, como as lideranças de bairros As associações Todos eles são de extrema importância Para a gente também ter uma gestão boa na cidade Tudo isso, toda essa sinergia que dá esse resultado E esse efeito positivo para a cidade de São Paulo É isso aí Deixa eu aproveitar e falar agora Ele falou, ele falou da município de São Paulo Vamos falar agora do Riacho O Riacho, o vereador Gilson Barreto Está dando emenda para fazer a libertação da guia E nós estamos aqui fazendo o trabalho de fiscalização O fato é Temos aqui hoje tal dia Prefeito Ricardo Nunes, obrigado Está lá sendo feito ampliação Jardim Quasitário, UBS Já acabou a obra Aqui Jardim Tietê 1 Também está tendo obra Do outro lado também temos ali o Pró Morar Já acabou a obra Teotono Vilela Acabou a obra Tudo aqui nessa região Passarela também Passarela também foi feito Obra de emergencial O fato é Nenhuma prefeitura Até hoje Estou falando como cidadão Ele é seu prefeito Ele tem que falar Porque ele está vendo A parte geral do que está acontecendo Em São Mateus E nós também estamos vendo Aqui no Riacho Machado O fato é A gente agradece ao vereador Gilson Barreto Aqui é cidadão presente Prefeitura presente E fiscalizando Você cidadão Tudo começa e termina por você Se você não fizer a sua parte Ninguém faz O fato é A gente faz a nossa parte Depende de você também Faz a sua parte É isso aí Juntos E misturados E misturados Prefeitura presente Mano Um abraço Tchau 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 Tchau